Aleluia! Aleluia! Me dizendo vá Me dizendo vá Eu vou despertar, eu vou comendo pão Eu vou seguir em frente, vou ser campeão Deus vai andar comigo, vai me ajudar No meio do deserto, a fúria do mar Eu vou seguir em frente, não vou desistir Eu vou loucando a Deus pra isso que eu nasci E se até sua noite me fizer chorar Eu sei que te vai dar Deus vem me consolar Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Restaura-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Senhor, eu confio em você Amém 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 Mas aí eu me lembro da promessa Que um dia Deus fez para mim De repente se o nosso graça Sua voz eu começo a ouvir Me dizendo vá, me dizendo vá Eu vou beber nada, eu vou comer do pão Eu vou seguir em frente, vou ser campeão Deus vai andar comigo, vai me ajudar No meio do deserto, na folha do mar Eu vou seguir em frente, não vou desistir Eu vou do meu Deus, vai ser que eu nasci Se a casa não é difícil eu chorar Eu sei que de manhã Deus vem me consolar Abraça-me, ajuda-me Levanta-me, restaura-me Abraça-me, ajuda-me Levanta-me, restaura-me Abraça-me, ajuda-me Ajuda-me, Senhor Levanta-me Aleluia, você já pediu o Senhor para te acabar nesta noite? Aleluia, glória a Deus Eu não sei o que você veio buscar aqui, amém? Eu vim buscar o abraço do Senhor, amém? A ajuda do Senhor e você Aleluia, Senhor Levanta-me 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 Diz pra Ele Senhor, eu confio em Ti Aleluia, eu confio no Senhor, amém? Eu peguei os meus problemas nas mãos dele Eu peguei as minhas dificuldades, amém? Porque eu não sou melhor do que ele, eu faço dificuldade como todo mundo E eu sei que você veio buscar algo do Senhor nesta noite Então, esteja atento à voz dele, amém? Ele fala com você no louvor, ele fala com você na palavra Ele fala através do glória a Deus do irmão que está do seu lado, amém? Sente o abraço do Senhor neste momento Eu agradeço a oportunidade